A palavra de Deus na carta aos hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Peço a sua gentileza também que abra depois no livro do Gênesis, capítulo 6, antes em hebreus, capítulo 11, versículo 7, depois no capítulo 6, no livro do Gênesis, capítulo onde então Noé pôde evidenciar essa fé que o autor ou o escritor aos hebreus vai nos comunicar. Tema nessa noite, a fé de Noé. Já falamos de dois personagens, antes de Luviano, a fé de Abel, a fé de Enoque e hoje a fé de Noé. Com a sua Bíblia aberta, no capítulo de número 11, de Hebreus, versículo 7, diz assim, Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aqui e aberta no livro do Gênesis, porque nós vamos mais adiante ao livro do Gênesis, no capítulo 6, para entendermos algumas coisas que eu penso que são importantes. Então, esse é o terceiro personagem de Luviano. E, assim como os outros dois, na sua peculiaridade, nas suas características, da demonstração da fé, com esse personagem também não é diferente. Nós temos muito a aprender com este homem de Deus, com este servo de Deus e, especialmente, com essa evidenciação da sua fé em resposta ao chamado de Deus em sua geração. O que nós vemos em comum na vida destes homens de Deus, além da natureza da fé, porque ela é da mesma natureza, ela é gerada pela mesma palavra, ela é depositada no mesmo Deus, ela é uma resposta ao mesmo Deus que chamou tanto Abel como Enoque, e, assim, consequentemente, Noé. O que tem de comum também, na evidenciação da fé destes homens, é que esta fé é uma fé ativa, é uma fé que está em ação, é uma fé dinâmica, não é uma fé estática, não é uma fé contemplativa, é uma fé operosa, é uma fé que evidenciou, na geração deles, nos dias deles, os seus frutos, os seus frutos, e isso pode ser percebido nos textos que nós já lemos neste capítulo. A fé de Abel, por exemplo, levou Abel a oferecer sacrifício excelente, nobre, a Deus. A fé de Enoque o levou a andar com Deus, e porque ele andava com Deus, e Deus andava com ele, aliás, é por conta de Deus que ele responde e anda com Deus, ele foi poupado da morte. A fé de Noé, entretanto, é uma fé que nessa ação, nessa sua atividade, ou nesse seu exercício, revela, dentre outras coisas, a sua obediência. É um homem que obedece a Deus, e obedece a Deus num contexto difícil, num contexto extremamente caótico, num contexto em que as trevas dominavam. Eu chamo, então, a sua atenção, e para que você seja diligente, indo ao livro do Gênesis, para você perceber qual foi o contexto em que esse homem de Deus evidenciou a sua fé. No capítulo 6, e mesmo no contexto que antecede o capítulo 6, você vai perceber que era um tempo muito difícil, no tempo em que ele estava vivendo, ou em que ele viveu. Veja você no capítulo de número 6, no versículo, ou melhor, antes disso, no capítulo 6, mesmo no versículo de número 5, veja só que aparece aqui no capítulo 6, no versículo 5, o mesmo verbo que aparece no final do capítulo 1 do livro do Gênesis. No capítulo 1 do livro do Gênesis, depois de Deus criar todas as coisas e fechar com a coroa da criação, isto é, com a criação do homem e da mulher, aparece esse verbo no versículo de número 31, no capítulo 1, que diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Veja só como está registrado e como é empregado o mesmo verbo. Depois então que o pecado entra no mundo, depois então que o homem rompe a sua relação com o seu Criador, não temos como precisar. A exatidão, mas você vai perceber que no versículo 5 do capítulo 6 aparece o mesmo verbo e agora a criação de Deus e especialmente o homem que Deus criou a sua imagem conforme a sua semelhança, já não é mais o mesmo. Você vai perceber então no versículo 5 do capítulo 6, viu o Senhor, olha só, agora Deus lá atrás, Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom. Agora Deus olha de novo, Deus vê, Deus contempla de novo e o que Deus vê? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É nesse contexto então, irmãos, em que Deus olha para a humanidade, em que Deus olha para o homem que ele havia criado e que num tempo ele viu que este homem e tudo quanto ele fizer era muito bom, agora Deus olha e vê a malignidade, Deus vê a maldade do homem, a maldade praticada, a maldade multiplicada, a maldade generalizada, a maldade contínua e a maldade planejada, a maldade todo o desígnio do coração do homem. É nesse contexto então, em que Deus vai lavrar uma sentença de punição, de juízo, quando o Senhor decide então punir toda a terra e nós vemos isso no versículo de número 7 do capítulo 6, em que este homem vai evidenciar a fé. O capítulo 6 no versículo 7 diz assim, disse o Senhor, a sentença de Deus então está lavrada, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal que criei, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. É aqui então, quando então Deus olha para esse cenário de trevas, de malignidade, em que Deus traz uma sentença então, e não tem escapatória então para o homem, Deus está decidido a punir e a exterminar com a raça humana, que Deus contempla Noé com graça. Porque diz o texto, Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A graça não está em Noé, a graça está em Deus. É Deus que manifesta graça num contexto em que ele vai exterminar com a raça humana e é Deus quem decide poupar Noé e tendo decidido poupar a Noé e tendo falado com Noé, Noé responde, com fé o chamado de Deus num contexto em que toda aquela geração estava perdida e andava de modo contrário à vontade de Deus praticando toda sorte de malignidade. Se você olha para o versículo 6 ou versículo 5 do capítulo em que fala de maldade, quando você olha para o versículo de número 11, o texto qualifica a maldade. veja que no versículo 11 do capítulo 6 é importante você entender isso para gerar esperança no seu coração em tempos difíceis para você perceber que Deus continua salvando pessoas em contextos dificílimos em que você olha assim e pensa que não tem jeito que o resultado será a perdição de toda aquela geração e é no contexto que às vezes nós revelamos o nosso pessimismo e percebemos que nós não temos condição de reverter aquela condição que Deus contempla pessoas que Deus contempla famílias com a sua graça e resolve poupar famílias inteiras e faz de famílias inteiras o seu luseiro no mundo de trevas para que outras pessoas conheçam e vejam o testemunho do seu evangelho da sua boa notícia então quando você chega no versículo 11 lá atrás ele diz que ele viu a maldade do homem no versículo 11 ele qualifica a maldade e diz assim a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência ô meus irmãos quando nós olhamos para o mundo em algumas regiões específicas parece que a violência é mais acentuada do que outros lugares mas isso não quer dizer que em outros lugares e que onde existem as mansões e outras coisas mais em que nós pensamos ali não existe violência é porque ali na verdade é mais camuflado fica mais escondido mas a violência do homem ela existe em alguns contextos de modo mais escancarado e em alguns contextos de modo mais camuflado mais escondido mas existe esses traços da malignidade dos seres humanos quando você avança a leitura e chega no versículo 13 ele então além de qualificar ele vai dizer que essa violência é praticada pelo homem mesmo então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens e eis que os farei perecer juntamente com a terra irmãos e eu fico pensando dentro dessa nossa vivência enquanto seres humanos vivência familiar vivência na sociedade que a violência continua acontecendo tem violência que são praticadas que atingem a carne que atingem os ossos que atingem os músculos imagine aquilo que a gente vê no nosso país que embora hoje há uma uma diligência um pouco maior da segurança pública para combater a violência que ocorre com as mulheres realizada pelos seus parceiros ora pelo marido ora pelo namorado e por aí vai nós vemos traços da violência que atingem os músculos os ossos a pele dos seres humanos mas nós vemos também nessa nessa revelação da nossa malignidade traços da violência que são decorrente das nossas palavras das nossas palavras que embora não atingem a pele os ossos os músculos atingem as emoções atingem a alma das pessoas ferem e geram cicatrizes terríveis feridas que ficam abertas por anos e anos a fio porque nós usamos a nossa língua na verbalização das nossas palavras como espadas como punhais e atingimos as pessoas e deixamos as pessoas machucadas violência nós praticamos são coisas que não ocorrem apenas distante de nós ocorrem próximas de nós e às vezes dentro dos nossos lares se não praticadas pelo outro praticada por nós mesmos ou numa pista de mão dupla nós praticamos e o outro na sua reação de defesa também fere o outro que foi o primeiro agente a realizar tais violências é nesse contexto então antes de executar o seu juízo que Deus revela a Noé o que ele terá que fazer uma vez que ele foi alcançado pela graça de Deus uma vez que Deus o alcança e ele responde ao chamado de Deus e responde com fé Deus está revelando a Noé o que ele terá que fazer para que ele seja salvo juntamente com a sua família para que ele não seja apanhado pelo juízo de Deus por meio do dilúvio em que Deus vai executar toda aquela geração e isso me faz lembrar ou me lembra do livro de John Banner o peregrino que certamente o peregrino que certamente já foi lido por alguns de nós já foi considerado um dos livros mais lidos e eu recomendo veementemente a leitura deste livro e que neste nesta parábola neste conto de John Banner ele vai dizer o seguinte que a visão ele começa contando sobre a visão que o cristão teve e a visão que ele teve é que a cidade onde ele residia seria destruída o juízo de Deus haveria de apanhar aquela cidade e todas as pessoas que ali residiam naquela cidade e John Banner ele conta lá que tendo tido essa visão cristão cristão então diante daquele pavor que o assola daquela visão estarrecedora que ele teve ele decide então contar para a sua família no primeiro momento ele quer contar para a sua família para a sua esposa e para os seus filhos ele compartilha com os seus porque ele percebe que o juízo se aproxima que a sentença está lavrada e que o final daquela cidade será a destruição mas há um escape sair daquela cidade e dirigir-se para o lugar onde o evangelista vai apontando o caminho a direção dando conselho para que ele escape da destruição que vai ocorrer naquela cidade e John Banner conta daquele jeito peculiar e com a sua maestria de escrever que a sua família ignora que a sua família sua esposa juntamente com os filhos desprezam aquilo que ele está contando enquanto juízo de Deus aquilo que ele está contando enquanto solução de Deus para a salvação dele e salvação da sua família eles não dão a mínima para a mensagem que cristão reparte mas ele decide sair ele entende que é necessário sair ele sabe que é necessário percorrer aquele caminho e acatar a instrução do evangelista para que ele então se veja seguro e salvo definitivamente e o fardo pesado sobre os seus ombros seja retirado definitivamente e isso me remete irmãos a Noé porque eu penso que Noé não pela sua família porque ele trabalhou a fé de Noé é uma fé que empenhou-se para que a sua família fosse salva de acordo com o plano de Deus com as orientações de Deus e com a solução fornecida pelo próprio Deus mas eu penso que Noé foi tremendamente escarnecido e zombado dos seus contemporâneos aquela geração não deu a mínima para a mensagem do pregador da justiça que alertou não só pela a mensagem mas para o seu empenho na construção da arca que haveria de ser o instrumento de Deus para a salvação da sua própria família naquele contexto ele certamente foi insultado ele certamente foi zombado e escarnecido isso me faz pensar na nossa geração no nosso povo isso me faz pensar naquilo que nós vemos com mais volume neste fim de semana neste feriado da festa da carne de uma geração anestesiada de uma geração embriagada enfeitiçada pelos prazeres da carne com a junção das bebidas lícitas e ilícitas que se misturam e faz um verdadeiro coquetel deixando com que as pessoas não deem mais ouvidos a boa mensagem anunciada por Noé anunciada pelos profetas anunciada pelo nosso amado salvador Jesus Cristo anunciada anunciada pelos apóstolos pela igreja ao longo de mais de dois mil anos anunciada pela igreja contemporânea mas que às vezes até nos amedronta e gera uma certa timidez um certo medo de chegar para as pessoas que estão na folia embriagadas que estão com suas vestimentas coloridas e com as luzes e com o embalo do som que não querem parar para ouvir e nós pensamos o seguinte se eu falar com eles eles vão zombar de mim se eu me dirigir a eles e falar que Deus tem uma sentença que Deus tem um juízo que Deus o juiz está lavrado que Deus vai punir essa geração incrédula que Deus vai sentenciar com a morte eterna aqueles que não se curvarem aqueles que não entrarem no abrigo do Senhor Jesus Cristo o Rei da Glória elas serão mortas elas serão lançadas no inferno nós nos ficamos intimidados e nos acovardamos porque não é fácil testemunhar para uma geração que não quer ouvir a mensagem do Evangelho aliás para o nosso espanto até no nosso meio às vezes e tantas vezes há descaso para com a boa mensagem do Evangelho a fé de Noé tenha nos ensinar e eu quero aqui destacar duas características da fé de Noé a primeira característica da fé de Noé é que a fé de Noé acata a instrução divina a fé de Noé a primeira característica dela é que ela acata a instrução divina diz o texto lá de Hebreus capítulo 7 pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa Deus falou com Noé irmãos Deus se comunicou com Noé e comunicou a Noé trazendo uma instrução absoluta necessária e urgente e qual era o teor dessa instrução qual era o teor dessa mensagem que Deus dirigiu a Noé trata-se de uma revelação de acontecimentos daquilo que Deus estava para realizar que a mente de então e aquela geração jamais imaginou que pudesse acontecer o que Deus estava comunicando a Noé e que consequentemente Noé iria compartilhar com a sua geração e qual era essa instrução era uma instrução sobre o julgamento iminente de Deus Deus olhou para aquele povo viu a maldade daquele povo Deus olhou para aquele povo e viu que a descendência de Sete se casava com os descendentes de Caim tinha casamento misto de gente que não devia romper com este princípio tem todos esses acontecimentos tem homicídio tem tudo que você possa imaginar de terrível acontecendo naquele contexto e Deus olha então e Deus decide punir com a morte Deus decide exterminar aquela geração então a instrução da qual o escritoso hebreu está dizendo que Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam ele acolheu tem a ver com este elemento do julgamento do juízo de Deus que estava para ser despejado manifestado sobre aquela geração Deus haveria de punir com a morte aquela geração mas também tem na mensagem ou na instrução que Deus dá para Noé sobre a construção da arca existe solução existe salvação oferecida para Deus e Deus comunica isso a Noé existe o juízo é verdade o juízo é severo está para acontecer todavia também a salvação é anunciada a salvação é oferecida nós não podemos nos dirigir a geração contemporânea e falar apenas do juízo de Deus sem contudo apresentar a geração a contemporânea a solução de Deus a boa nova do evangelho o escape oferecido por Deus em Cristo Jesus unicamente em Cristo Jesus o Filho eterno de Deus nosso amado e Senhor e Salvador da nossa vida e nesse texto que nós temos da carta aos hebreus no capítulo 7 capítulo 11 versículo 7 nós temos aí dois participios dois verbos que eles são importantes para você entender a diligência da fé deste homem que eu volto a dizer o que disse na introdução não é uma fé contemplativa não é uma fé estática não é uma fé conceitual porque diz o texto tendo recebido a revelação divina esse é o primeiro verbo sendo movido por temor divino é o segundo segundo verbo então você vai perceber que há a junção destes dois elementos que levam este homem as ações necessárias diante daquilo que Deus está falando ele reage então a mensagem de Deus e o que que se conclui então diante disso se conclui que a fé de Noé era uma fé atuante uma fé atuante um homem que ouviu a mensagem de Deus e que essa mensagem encontrou lugar em seu coração e que consequentemente essa mensagem gerou fé nesse coração é um homem então que age de acordo com a mensagem que ele recebeu em sua geração no seu dia a dia no contexto onde ele está onde ele transita as pessoas conseguem ver que aquilo que ele está partilhando tem coerência com aquilo que ele está vivenciando no seu dia a dia com as suas obras com as suas ações naquela sociedade ela atua meus irmãos a fé deste homem atua em resposta a mensagem divina a instrução de Deus que informou o intelecto que alcançou o coração e que agora vai para as mãos torna-se obras em sua geração de modo concreto e visível essa é uma fé portanto que acolhe a instrução divina e eu lhe pergunto nessa noite quando você escuta a instrução divina do Deus que fala trazendo as boas novas de salvação que traz consolo e deleite mas ao mesmo tempo Deus nos alerta sobre determinadas coisas como é que você tem reagido você acolhe o seu coração se torna um recipiente acolhedor abrigador da instrução divina ou você ignora o que Deus está falando ou você despreza o que Deus está instruindo a direção que Deus está dando como você tem reagido como você reage a instrução divina você acata você acolhe você se submete você tem afeição pela mensagem de Deus que é dirigida a você e a sua família a despeito do contexto a despeito da situação que você olha e percebe que é caótico que as pessoas são incrédulas mesmo que elas não dão credibilidade mas eu quero saber como você reage não que elas como elas reagem mas e você a quem Deus se dirige você tem essa fé da mesma natureza de uma mensagem que informa é verdade de uma mensagem que revela coerência é verdade de uma verdade que revela lógica que ela tem a sua sistemática os seus encaixes mas mais do que isso ela nos leva a curvar diante da autoridade da palavra de Deus como palavra de Deus a geração de Noé desprezou tudo a geração de Noé não olhou para os avisos de Deus mas Noé então alcançado pela graça de Deus reage a essa verdade acatando a instrução de Deus e eu trago aqui a metáfora da fonte de água para exemplificar isso a fé é como uma fonte de água que jorra e sendo ela a fonte de água procede dela o temor a obediência e o arrependimento a fé como fonte ela vai evidenciar de modo concreto a obediência o temor de alguém e o arrependimento de alguém em relação em reação a mensagem de Deus e o que que a gente pode extrair de uma metáfora como essa e eu penso nisso por exemplo nessa ideia da fonte que jorra naquele contexto rural onde eu vivia que tinha aqueles aqueles buquerões como dizia como diz meu pai aqueles grotões daquelas fazendas quem aqui é dono de fazendas sabe o que eu estou falando dono de fazendas e tinha então aqueles vales e lá no pé do morro tinha uma fonte que surgia aquela água jorrava brotava dali fresca cristalina gostosa saborosa a fé então ela sendo essa fonte autêntica verdadeira vai proceder dela obediência vai proceder dela o temor a Deus da voz de Deus que nos leva ao quebrantamento e a submissão a Deus vai proceder dessa fonte verdadeira o arrependimento e qual a conclusão que nós chegamos então de uma pessoa que diz ter fé e dessa fonte não brota essas verdades se não tem água jorrar talvez é porque a fonte não existe ou melhor dizendo se dessa fonte que você professa ter que é a fé não se vê evidência de obediência como resultado da fé não se vê como resultado da fé o temor a Deus não se vê como resultado ou procedente da fé o arrependimento de duas uma ou não existe água ou não existe a fonte se você é uma pessoa que escuta a instrução de Deus tal como Noé escutou e Deus tem nos instruído por meio da sua palavra e você não obedece a voz de Deus e você não se arrepende dos seus pecados e você não teme a Deus ou não existe água para jorrar dessa fonte que é a fé ou ela mesmo não existe essa fonte jamais existiu porque se uma pessoa tem essa fé verdadeira ela será uma pessoa que vai obedecer a voz de Deus Noé obedece a Deus num contexto em que as pessoas não estavam nem aí ele entende que o que Deus está falando é para ser levado em conta a fé de Noé portanto meus amados irmãos é uma fé que acata a instrução divina a segunda característica dessa fé é que ela é uma fé que trabalha pela salvação da família há empenho há labor há trabalho exaustivo não é que ele vai salvar porque a solução para a salvação é oferecida por Deus mas ele é o homem que lidera os seus filhos ele é o homem que lidera a sua esposa ele é o homem que tem responsabilidade com as suas noras e ele portanto é o primeiro a receber a instrução divina o resultado disso então de uma fé ação ela vai culminar e ela culminou com a salvação de toda a sua família vejam que o texto diz no versículo de número 7 pela fé noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé eu fico imaginando que este homem de Deus com seus três filhos suas três noras sua esposa dentro daquele naquele cenário como eu já disse que parece uma pintura da nossa geração contemporânea da sociedade contemporânea ele talvez reunindo seus filhos talvez em torno do fogão a lenha ou numa fogueira e falando de acontecimentos particular em que Deus tinha falado com ele em que Deus havia falado que haveria de punir aquela geração inteira e que Deus havia dado a ele uma missão de construir uma arca com os detalhes fornecidos pelo próprio Deus e ele tendo que trabalhar isso com a sua família e a sua família está dentro de um contexto de uma geração que influencia as pessoas no seu modo de pensar no seu modo de fazer no seu modo de ser essas coisas causam uma influência muito grande nos membros de uma família irmãos e nesse sentido este homem como líder da casa como líder da família precisa empenhar-se o máximo e sentar e instruir a sua família e falar dessas coisas e falar de Deus não se zomba e falar que Deus ofereceu a ele uma oportunidade que Deus ofereceu a ele uma solução e que só diante daquilo que Deus oferece há salvação mas irmãos eu não quero me tornar chato mas eu não posso me furtar da minha obrigação homem homem olha aqui pra mim aqui homem ei você precisa sentar com a sua mulher você precisa sentar com os seus filhos dedicar tempo e orar com a sua mulher você precisa orar com os seus filhos e pelos seus filhos você precisa aprender a contar a história da redenção para a sua família a igreja cumpre o seu papel enquanto congregação cultuando a Deus em que os nossos filhos comparecem a nossa esposa ou a minha esposa e a sua esposa comparecem nós não temos mais de uma esposa na reverenda Robson mas é o seu papel Noé teve que trabalhar duro Noé teve que trabalhar dias inteiros Noé teve que se dedicar Noé teve que empenhar os seus esforços o seu físico melhor que ele tinha para fazer o que Deus havia orientado o que ele tinha que fazer e assim procedendo a salvação seria não só para ele mas a sua família também seria contemplada com a salvação oferecida por Deus meu irmão minha irmã se nós queremos ver a nossa geração aos pés do senhor nós precisamos revelar uma fé que leva nos ao trabalho árduo a dedicação que vai nos levar a exaustão mas nós dispomos de muito pouco tempo muito pouco tempo nós temos porque isso dá muito trabalho e a gente tem muita coisa para fazer nós temos uma agenda com muitos compromissos só que se você não fizer isso uma geração inteira vai se perder eu não estou dizendo que você é o messias e vai salvar a sua família eu estou dizendo que você é responsável por instruir a sua família de acordo com a instrução que você recebeu de Deus é o que Noé faz Noé corta madeira Noé não cruza os braços Noé vai atrás do que tem de ir atrás para trazer o material necessário para cumprir aquilo que Deus o havia instruído e a salvação que começa com Deus não isenta nos da nossa responsabilidade no que diz respeito ao nosso papel enquanto o sacerdote do lar enquanto o profeta de Deus que anuncia a verdade de Deus na nossa casa é dever nosso irmãos Deus vai cobrar de cada um de nós se nós negligenciarmos a nossa principal função de ajudar aos nossos filhos a seguirem ao Senhor Jesus o seu ministério homem não que seja só dos homens é ser um discipulador da sua família é a coisa mais nobre nada do que você fizer nesse mundo por mais aplaudido que seja pelos homens você falhou se você não instruir a sua família se a sua fé não te leva ao trabalho para instruir a sua casa você falhou e será um prejuízo irreparável irreparável nós não podemos delegar este trabalho para ninguém a construção da arca que resulta do exercício da fé deste homem da obediência deste homem ao Senhor nosso Deus revela portanto o quão concreto era aquilo que Deus havia falado que havia ganhado todos os espaços da sua existência mente coração e mãos é o exercício da fé que envolve trabalho que envolve confiança naquilo que Deus falou na promessa que Deus fez e que portanto não se permite a acomodação ele constrói a arca e eu acho magnífica essa expressão do escritor hebreu aparelhou uma arca para a salvação da sua casa o que os filhos tiveram que fazer o que as noras tiveram que fazer a esposa teve que fazer é só botar o pé agora e entrar porque a arca está aparelhada a arca está ao lado ela está colocada no lugar certo exigindo que individualmente pessoalmente agora cada qual coloque o seu pé e adentre a salvação e experimente o abrigo de Deus e seja poupada da perdição e da sentença do juízo de Deus Deus provê Deus oferece a solução e nós instruímos e falamos da grande mensagem da salvação e no exercício da graça de Deus Deus gera fé no coração dos nossos e eles então dão os passos necessários para adentrarem ao esconderijo de Deus ao refúgio oferecido por Deus para que seja poupada do severo juízo de Deus que haverá de ser despejado sobre essa geração incrédula e perniciosa Deus agiu Deus atuou naquela geração e Noé não foi omisso em sua obrigação e eu caminho para a conclusão destacando aqui algumas aplicações preste atenção nisso primeiro soberania versus a responsabilidade humana é uma coisa que nós às vezes temos dificuldade de acolher essas verdades mas elas são bíblicas elas estão aqui na palavra de Deus se por um lado Deus é 100% soberano e é ele quem salva o homem por outro lado o homem é 100% responsável diante de Deus a soberania de Deus irmão sobre as suas criaturas é algo absoluto e nós precisamos acolher isso só Deus salva só Deus pode salvar só Deus tem a solução para livrar o homem do inferno mas o homem é responsável diante da mensagem que ele escuta pelos seus atos pelas suas escolhas pelas suas decisões e como que nós vemos isso eu fico pensando dentro daquele contexto em que Deus dá instruções precisas a Noé vá comigo ao texto do livro do Gênesis novamente do que fazer do como fazer quantos metros é preciso ter uma série de coisas de detalhes dentro da construção da arca e eu fico pensando dentro daquilo que Deus delineou de preservação de animais espalhados pelo mundo criado por Deus eu fico pensando será que Noé teria que sair atrás desses animais para ir ajuntando eu penso e eu penso que é plausível entender desse jeito Deus é quem criou os animais Deus é que pode atuar nos instintos dos animais Deus é quem podia arrebanhar todos eles indiferentes de onde eles estavam e eles haveriam de acudir a voz de Deus e viriam para o lugar onde Noé estava construindo e preparando a arca para que eles fossem preservados de acordo com o plano de Deus isso só Deus podia fazer entretanto há algo no texto no capítulo de número 6 que eu chamo a sua atenção o versículo 21 do capítulo 6 diz assim leva contigo de tudo que se come ajunta-o contigo certear para alimento a ti e a eles e diz o texto versículo 22 assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara é uma fé irmãos a fé deste homem é uma fé responsável é uma fé que entende a sua responsabilidade diante daquilo que se tem que fazer o que Deus faz só Deus faz mas o que você tem que fazer Deus não fará por você e nem por mim selecionar os alimentos selecionar os grãos fazer as contas de quantas toneladas quantos quilos deveriam ter na arca para alimentar a si mesmo e a sua família e consequentemente os animais é papel seu Noé eu não vou descer na terra e não vou selecionar grãos você tem que fazer isso assim como você tem que fazer a arca do jeito que eu falei que tem que ser feito assim também esses detalhes são seus são ações suas não não fique esperando Deus descer para fazer aquilo que você precisa fazer não faça você já tem instrução se você já sabe aquilo que deve ser feito porque Deus já falou que deve ser feito seja dirigente e execute a tarefa agora não execute do jeito que você pensa que tem que ser não execute a tarefa pensando que isso tem a ver com os seus sentimentos não tem que ser consoante a tudo que Deus lhe ordenou versículo de número primeiro do capítulo 7 diz assim disse o senhor a Noé entra na arca tu e toda tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração e o versículo 5 diz assim e tudo fez Noé segundo o senhor lhe ordenara os nossos fracassos não tem a ver com o fato de que a palavra de Deus falhou não os nossos fracassos tem a ver porque as vezes nós queremos fazer do nosso jeito nós nos achamos e nós pensamos que nós somos mais sábios do que Deus não faz do jeito que Deus está falando sabe que isso vai desencadear vai desencadear um escárnio vai desencadear uma zombaria quando as pessoas olharem para você e perguntarem a você por que você está fazendo assim você falar porque Deus quer que eu faça assim porque imagine você uma menina um moço uma moça crentes em Jesus que recebeu acatou a instrução divina e essa instrução divina gerou fé que culmina com obediência e temor a Deus e então nessa geração um jovem ou uma jovem está namorando e de repente lá na faculdade o moço ou a moça pergunta assim e aí você já já teve uma relação sexual com o seu namorado e esse jovem ou essa jovem diz não e ele vai perguntar e por que não e você diz porque Deus não quer que seja assim porque Deus quer que eu fique casto até que eu me case e usufrua deste bem precioso que Deus reservou para o casamento isso é evidência de alguém que acolheu a instrução divina de alguém que não vai pensar e ficar envergonhado do que as pessoas hão de dizer segunda coisa o juízo verso salvação Jesus toma esse acontecimento irmãos de Noé vá para o livro de Mateus o evangelho de Mateus esse acontecimento do dilúvio para alertar quanto a sua volta que tem a ver com juízo salvação e juízo e é o que o escritoso hebreu sintetiza lá veja que em Mateus capítulo 24 versículo de número 37 e 42 diz assim pois assim como foi nos dias de Noé também será na vinda do filho do homem por quanto assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem portanto vigiai porque não sabeis em que dia vem o Senhor Jesus o juízo enquanto acontecimento futuro foi anunciado nos dias de Noé e o que as pessoas fizeram não deram a mínima o que as pessoas fazem nos dias da igreja a mesma coisa obviamente que uma multidão também reage por obra e graça de Deus assim como Noé foi poupado muitos hoje escutam a mensagem e reagem com fé a mensagem da salvação mas nós não podemos deixar e só negar as pessoas a mensagem que fala sobre a volta de Jesus se por um lado nos diz Noé Deus puniu aquela geração com dilúvio por outro lado Deus vai punir com juízo universal com fogo Deus vai sentenciar a humanidade por ocasião da volta de Cristo e sabe o que as pessoas vão estar fazendo? as mesmas coisas que as pessoas faziam nos dias de Noé o que elas faziam? comiam bebiam casavam e davam-se casavam fazendo as coisas comuns e ficavam como que numa espécie de toropô espiritual nem aí para a verdade de Deus é a mesma coisa nos nossos dias mas isso não quer dizer que a gente tenha que nós tenhamos que ficar calados nós temos que fazer o que Noé fez da mesma forma como ele fez e anunciar a salvação às pessoas terceiro a pregação versus incredulidade como Noé a igreja também enfrenta irmãos uma geração incrédula e promíscua alienada de Deus distante de Deus a arca foi o instrumento pelo qual Deus salvou uma família inteira mas também foi pela arca que Deus condenou toda aquela geração Deus orientou a Noé para a salvação da sua família a juntar madeira e construir uma arca Deus para a nossa salvação usou madeira também madeira rústica que foi levantada lá no Gógota e naquela madeira rústica para prover definitivamente a salvação para aqueles que haveriam de ouvir a mensagem de Deus a boa nova de salvação ficou pregado o filho de Deus no madeiro Deus usou madeira lá e a madeira que flutuou sobre as águas Deus usou aquele instrumento para a salvação de Noé e sua família na história há mais de dois mil anos Deus usou madeira de novo e desta feita de um modo mais extraordinário mais elevado maior do que aquela situação muito embora trazendo salvação tanto quanto mas deixando o seu filho estendido na cruz do calvário porque só por meio do madeiro o Senhor Jesus haveria de levar todos os nossos pecados a mensagem do evangelho é mensagem que salva e é mensagem que condena aqueles que rejeitam a igreja não tem outra mensagem a anunciar é a mesma mensagem agora com mais esclarecimento agora com mais detalhes mas é a mesma boa nova que chegou para Noé naqueles dias é a mesma mensagem que chegou até nós é a mesma mensagem que nós devemos proclamar para a nossa geração a fé de Noé é uma fé que acatou a instrução divina a fé de Noé é uma fé que o levou a trabalhar em prol da salvação da sua família é uma fé que evidenciou obediência é uma fé atuante na história e eu espero que a nossa fé de mesma natureza da mesma natureza da fé de Noé seja comprovada pelas nossas ações hoje na nossa geração de um modo poderoso anunciando o evangelho de Jesus Cristo eu convido você a ficar em pé e convido o nosso pastor o